Fala, galerinha do meu canal. Gente, dá um saltozinho aí de isso que eu tô falando. As minhas aulinhas do meu canal são aleatórias, né? De nada eu apareço no conteúdo, depois eu mudo pra outro, e assim. Então, gente, eu trouxe um desafio matemático que eu vi na internet, bem legal. Trouxe pra vocês aqui. Porque, às vezes, cai muito, gente, essas questões caem muito em colégio militar. Eles gostam muito de trabalhar com esse tipo de exercício, de potências, de números com potência muito grandes, pra vocês quebrarem a cabeça. Então, o que ele quer aqui nessa questão? Então, ele quer, ó, determine o algarismo das unidades de 9 com expoente 57 menos 4 com expoente 79. Olha só, gente, tem uma potência aqui, né? Com expoente enorme. A primeira coisa, a única coisa que a gente não vai fazer jamais é desenvolver essa potência aqui, ou seja, espalhar o 9 multiplicando 57 vezes, depois espalhar o 4 multiplicando 79 vezes. Então, a gente vai fazer, usar, a gente vai perceber algum comportamento de algumas potências de 9 de 4 pra gente resolver esse exercício. Gente, tá lembrando que é o algarismo das unidades, tá? Vou botar um número, por exemplo, aqui, 789, o algarismo das unidades é o primeiro número, tá? Da direita pra esquerda, tá bom? Então, ele quer saber, se eu fizer essa operação aqui, né, qual o algarismo das unidades desse número. Então, eu vou pegar uma outra cor aqui, mais acesa, né, pegar um vermelho mesmo. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai saber o comportamento da potência de base 9. Então, vamos lá. 9 com expoente 1. Vou fazer aqui. Vou fazer 9 com expoente 2. Vou fazer 9 com expoente 3. E vou fazer também 9 com expoente 4. Tá? E a gente vai fazer isso, tá bom? Show de bola? Então, gente, 9 com expoente 1 é 9, né? 9 com expoente 1 é 9. Todo número com expoente 1, só repetir a base. 9 com expoente 2 é 9 vezes 9, que é igual a 81. Opa, vamos lá. 9 com expoente 3, é só você pegar esse 81 e multiplicar por 9. Vai dar 729. E 9 com expoente 4, pra eu não perder tempo, gente. Todo mundo sabe fazer essa continha. Eu vou fazer aqui na calculadora. 729 vezes 4, tá? Vezes 9. 729, sempre que você multiplica o último número, né? 729 vezes 9. Isso aqui vai me dar 6.561. 6.561. Então, aqui, gente, a gente já pode perceber o comportamento, tá? das potências de base 9, né? De base 9. Você percebeu aqui, quando o número é ímpar, tá? Quando o número é ímpar, vocês perceberam que o algarismo das unidades é igual a 9. Tá? Tudo bem, gente? E quando o número é par, na potência de base 9, os algarismos das unidades é igual a 1, ó. Então, aqui, nesse número aqui, eu vou trazer esse número pra cá. Não, vou fazer aqui mesmo. Você pode perceber que a minha potência aqui é ímpar. 57 é ímpar. Então, consequentemente, o último número, que esse número vai ficar um número gigantesco, mas o último número vai ser o quê? 9. Opa! Já estamos chegando lá. Menos... Agora, vamos olhar o comportamento da potência de base 4. Então, vamos lá. 4 com o expoente 1. 4 com o expoente 2. 4 com o expoente 3. 4 com o expoente 4. Vamos lá. 4 com o expoente 1 é igual a 4. Todo o número com o expoente 1 é igual a ele mesmo. 4 com o expoente 2 é igual a 16. 4 vezes 4, 16. 4 com o expoente 3 é igual a 64. 4 com o expoente 4 é só eu multiplicar aqui no 64, que eu vou pegar a calculadora pra eu não pegar tempo. Só eu multiplicar aqui no 64, vezes 4, tá? Então, 64 vezes 4 é igual a 256. Já dá pra gente observar alguma coisa aqui, ó. Então, aqui também tem, gente, uma regrinha bem legal que você vai perceber. Quando o expoente é um número ímpar, o meu algarismo das unidades é 4, ó. Ímpar. Ímpar aqui, ó. Os algarismos das unidades é igual a 4. Quando o meu expoente é par, meus algarismos das unidades é igual a 6, ó. Tá? É igual a 6. Expoente ímpar, algarismo das unidades é 4, ó. Aqui, 4, 4. Se eu fizer agora o próximo, vai ter um 4 no final. Se eu fizer o outro, vai ser um 6. Ou é 4 ou é 6. 4 pra ímpar e 6 pra um número par com o expoente. Então, aqui, o expoente é o quê? É par ou ímpar? Ele é ímpar. Se é ímpar, eu garanto pra vocês, quando eu espalhar esse número 4, multiplicando, os algarismos das unidades, com certeza, será o número 4. Então, se você espalhar o número aqui todo, né, esse número aqui de potência de base 9 todo, que é um número muito grande, mas eu garanto pra vocês que o número vai finalizar em 9. Tá? Se eu espalhar esse número todo, 4 aqui, ó, eu garanto pra vocês que esse algarismo das unidades será 4. Como você não precisa pedir emprestado, né, então, os algarismos das unidades nessa subtração aqui será 5, né? Então, você teria uma resposta lá nas opções 5. Legal pra caramba essa questão. Show. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado aí. E aí, enfim, eu vou pedir... E aí, Obrigado.